O cenário típico de inverno, né? E esse local, então, ele foi construído para receber visitantes em que anos? Foi. O porão ainda é o original da década de 30, né? A gente ainda manteve ele original. A parte de cima é que foi reconstruído agora nos anos 2000. E é patrimônio histórico do Rio Grande do Sul também, né? Como todos os porões das casas aqui do roteiro, né? Na sua inquisidade? Florença. 20 é província de Florença. É tipo... São os arredores de Florença, assim. São tipo... É parecido com aqui. Não é à toa que falam que é a Toscana brasileira, né? Porque o relevo é parecido. O tipo de relevo é parecido. A vegetação... E daí a casa do Leonardo até parece um pouco as dimensões com essa daqui. É uma casinha pequena, que é onde ele fazia as descobertas, né? E ao redor é cheio de oliveira e vinhedo, né? E daí... Então não dá pra esquecer disso. O primeiro vinho que eu bebi era de 20. A gente buscava em 20 lá na região de onde nasceu, próxima casa do Leonardo da 20. Ao redor da casa do Leonardo tem vinhedos e se produz vinho ali. E daí a minha família buscava lá essas damidianas, que são garrafões de 50 litros. Então buscávamos 12, 15 damidianas a cada seis meses, né? E daí a gente estocava no porão e da damidiana ia passando pra garrafa. Então eu desde criança participava desse engarrafamento do vinho em casa. Então ele me traz as lembranças mais bacanas, né? Por ser um italiano aqui no Brasil, me senti como um porta-voz dessa cultura. E pra mim é um verdadeiro privilégio poder estar apresentando um pouco da minha cultura, daquilo que eu sou, da minha identidade pras pessoas, através do vinho. Fernando, então mostra pra gente qual é esse vinho que nós estamos degustando aqui. É um Brut Rosé. Esse é um Brut Rosé, feito com método tradicional e com uma uva super nobre, que é a Nebbiolo, lá do Piemonte, lá da Itália. Leva dois anos pra essa garrafa ficar pronta. E eu a chamo carinhosamente de alegria engarrafada. E a gente quis, na verdade, colocar nossas uvas mais nobres. Então tem seis uvas, né? Predomina Nebbiolo, mas tem Sirá, Marcelin, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Antiló. Então eu vejo muitos rótulos por aí. Sim, realmente... Porque é uma uva que é cultivada no Piemonte, na Itália, que faz grandes vinhos, mas poucos ainda cultivam aqui, porque é muito difícil cultivar essa uva. Ah, é? Sim. E aqui o ambiente é propício. É propício. Nebbiolo, o nome dele vem de Nebia, que é neblina em italiano. Então, como a região do Piemonte tem muita neblina, principalmente no momento da colheita, acabou passando o nome pra uva. E aqui na região a gente também tem bastante neblina, né? Então não é à toa que a uva se adaptou muito bem aqui. Aqui a gente na casa já ganhou um reconhecimento, que é o prêmio de ser o melhor nebbiolo do Brasil. Pelo Brasiliano Works, uma premiação. Então já... O lançamento, né? O primeiro lançamento, a primeira garrafa lançada, já recebeu esse prêmio, né? E aí a gente inova, porque não faz apenas o vinho, mas faz a espumante também. Coisa que na Itália é muito incomum. Lá eles fazem um vinho tinto de nebbiolo, mas não a espumante. Aqui a gente ainda faz a espumante. Então é um produto realmente com a nossa identidade, né? A gente gosta de provar isso com camarão, é isso? Camarão empanado é um casamento perfeito com ele, né? Carpátio também, brusquetas, pizza. Na verdade ele vai ficar bom com tudo. Tu pode beber ele sozinho, como um drink, sem comida, mas qualquer petisco, qualquer comida, até um prato principal, até carnes e tudo mais, vai ficar bom com esse espumante. Até um churrasco, né? Um churrasco, uma carne gorda, um churrasco, vai ficar legal com esse espumante, né? No lugar da cerveja, que talvez dê uma sensação de saciedade, o espumante não. O espumante vai ajudar até na digestão do churrasco. Parece que abre o apetite. Exato. E aí a gente... É, é bem por aí. Tanto que ela é consumida como aperitivo, porque ela realmente abre o apetite. Ela vem como um antepasto, né? Por isso combina muito com os antepastos em geral. Brusqueta, caponata, até tábua de queijos e salames, tudo isso, é o ideal. Olha, tem uma linha de brancos aqui, que é muito especial, porque a gente faz essa técnica chamada batonagem, né? Em que eles passam por barrica, daí eles não são só vinhos brancos refrescantes, né? Mas eles têm também estrutura, corpo, volume, assim como o vinho tinto. Então, eles também são ótimos para harmonização, principalmente para combinar com comida. São o Trebiano Toscano e o Chardonnay Batonage. A gente coloca no rótulo mesmo o nome da técnica para mostrar aí essa cápsula em cera também, feita à mão, muito bonita, que é para comunicar, né? Que são vinhos excepcionais. Inclusive, o Trebiano Toscano é um vinho exclusivo nosso, só existe aqui na Vinícola Fontanari. Em outro lugar, nem no Brasil, nem do mundo, se faz um vinho com essa uva, com essa técnica. Trebiano Toscano Batonage. Batonage. E por que não se faz em nenhum outro local? Bom, o Trebiano Toscano é uma uva que poucos cultivam, né? E essa técnica o doutor Juliano Fontanari descobriu nos anos 90, quando na época ele ainda fazia para o consumo dele, e descobriu que assim o vinho realmente ficava muito mais interessante, mais estruturado, mais volume. E daí a gente continuou fazendo, produzindo assim, e hoje é um sucesso. As pessoas vêm do Brasil inteiro atrás desses dois vinhos. Nossa, que incrível. Então, os outros locais eles não têm isso, não porque não tem a uva, mas é o método de fazer. O método. O método traz todo um diferencial. No caso do Chardonnay, já é uma uva branca, talvez a mais cultivada, né? Tem em todos os países, em todas as regiões, mas não com essa batonagem, né? Ao longo desses dez meses que ele fica na barrica, a gente agita o vinho uma vez por semana, e isso faz ele ter todas essas características diferentes. Perfeito. Peixos do Mar, peixe em geral, mas tudo que tem essa textura amanteigada, cremosa, risoto, massa molho branco, até queijos, né? Vão ficar muito interessantes com o vinho branco com estrutura, né? Como esses. Então, no final do dia, você quer fazer um happy hour, corta aí um queijinho... É perfeito. É perfeito, é perfeito, é perfeito pra isso. O treino rótulo vem simbolizar exatamente essa permanência gustativa que a gente chama, né, esse gosto mais longo. Assim como o trilho do trem, né, dá essa sensação de continuidade, o Chardonnay traz isso, né? O gole dele é longo, uma permanência gustativa longa, né? Então são vinhos feitos, elaborados, para que se desfrute o gole, cada gole. Tchau! 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 Tchau!